O que vai ser da Tamiris Atleta? Eu pensei, tipo, acabou o futebol pra mim. Porque eu liguei pro clube que eu ia, e aí, quando eu falei da gravidez, eles falaram, ó, agora acabou, então, beleza, e ok, assim. Hoje as atletas têm suporte, hoje as atletas têm uma lei que as protege, e de caso, com contrato no clube, ficando, estar grávida, elas vão conseguir ter todo esse suporte do clube. E na minha época não teve isso.